Realiza hoje, no CCD, em Lisboa, a partir das 22h, com a transmissão direta pelo Canal 2 da RTP, pela RTP2, a sua gala anual, que é feita em parceria com a RTP. É uma gala que vai permitir, durante cerca de 2h, 2h15, apresentar a Portugal e ao mundo, dado que estamos também na rede internacional, aquilo que é o melhor trabalho dos autores, que vai ser premiado com os prémios anuais da SPA. Vamos também premiar a melhor programação cultural autárquica do ano transato. E aqui destacamos a Câmara de Penafiel, que promove, entre outras iniciativas, um encontro anual de literatura. Mas, digamos que o maior destaque e o momento de Cimeiro vai ser a celebração da importância, do talento e da qualidade e do alcance da obra de António Lobo Antunes, um grande ficcionista português, um dos maiores ficcionistas da história e da literatura portuguesa, e que vai receber, no final, o prémio de vida e obra por aquilo que os seus livros e a sua intervenção, através da escrita, representa. Serão entregues os prémios para todas as disciplinas, atribuídos por júris que trabalharam durante meses na avaliação dos trabalhos. Vai ser também um momento Cimeiro na celebração de grandes autores, membros da Sociedade Portuguesa de Autores que contribuíram para implantar, prestigiar e ampliar a influência da RTP em Portugal, desde o tempo em que não havia democracia nem liberdade, até à realidade de hoje. E, portanto, vamos lembrar a obra, a vida e o trabalho para a televisão de nomes fundamentais, como João Vilaré, como António Lopes Ribeiro, como Natália Correia, como Vitorino Mésio. Nomes fundamentais, vamos celebrá-los também e recordar também o papel que os autores tiveram na criação do Festival da RTP da Canção. Portanto, toda esta realidade estará presente no palco, estará patente no palco, e vai ser um momento também para recordar de que forma é que os autores, criando cultura, contribuíram para consolidar o papel e a influência e a intervenção da RTP, e também para fazer com que a cultura, com ou sem o veículo e o suporte televisivo, tem sido fundamental para termos a nossa identidade, para aumentarmos a atratividade internacional, a coesão nacional e também a capacidade de criar emprego, criar riqueza, e tudo isto é visto através da cultura, sabendo de nós que sem cultura não há presente e não há futuro.